Tá bom? Passei de ano? Excelente, Sérgio. Contribui aí, vamos lá. 5 mil likezinhos que a gente vai mostrar aqui. Nós vamos mostrar o vídeo aí, né, Cris? Pra galera, tá? Então vai ser o vídeo que vai ser mostrado, que foi gravado hoje à tarde, lá no CT. A pesagem feita pela bioimpedância, tá? Tô eu ali, ó. Tá pronto? Tá pronto? Tá aí, como é que tá aí os likes? Estamos preparados. Já subiu, já, ó. Aê, galera. Então beleza. Então vamos ver aí, ó. Coloca o vídeo aí, ó. O Cris vai passar o vídeo, vocês vão ver aí, nós vamos ver aqui também. Isso é gravado hoje à tarde no CT. Antes de vir pra cá. Antes de vir pra cá, fazendo bioimpedância com o peso bonitinho, certinho e tudo mais. Vai soltar aí, Cris? Vou, deixa eu só deixar... Vai aumentar aqui pra nós. Isso. E a galera vai ver aí. Isso aí. Então... Vamos lá. Espera um pouquinho, cantoquinho. Tá no meu fone. Deixa eu colocar... Vou colocar o capilar. O cara falou pra eu ir lá. Eu falei, vamos lá, Pacho. Vamos ver qual que é. Não, a gente vai, o Jílio vai também, porque o Jílio falou que vai colocar também. Meus pelos ali, ó. Meus pelos são tão... É tanto pelo que dá até o zoom da câmera hoje lá. Essa aqui vai dar bem... Eu me desenhei ali agora, na hora que eu cheguei, tava dando 149. Ah! Eita, Serjão! Pera que ela vai parar. 146.2. Se a gente raspar, você era menos um, Serjão. Próximo, nós vamos raspar. 146.2 aí, ó. 146.2, galera. Foi o peso, foi o peso aí, batido. Vou pegar agora a avaliação ali. Lê pra gente, Bruno. Perdi 40 quilos, 40.7 quilos em 120 dias. É muito, cara. É muito. O meu sobrinho tem 13 anos, acho que ele não tem esse peso ainda. Caramba, cara. A gente tem que pensar no negócio. Como o Serjão não conseguia fazer a bioimpedância, a gente não tem aquela... Parâmetro. Do quanto de massa que ele ganhou, mas o quanto de massa muscular que ele não... O Serjão ganhou muita massa muscular, porque o Serjão treina pesado. Entendeu? Principalmente membros inferiores, o Serjão tem muita força. Muita. Então, o Serjão treina muito, ele ganhou muita massa muscular. Assim, Júlio, tranquilamente, o Serjão ganhou pelo menos, pelo tamanho dele, pelo menos de 5 a 7 quilos de massa muscular. Com certeza. Então, ele teve uma perda de gordura superior aos 45 quilos. Nossa. É muita coisa. Quase 50 quilos de gordura. É impressionante. E assim, tá? Importante. Sem um remédio. Sem nada. O Serjão não tomou um remédio. Eu juro, pela alma dos meus filhos, o Serjão não tomou um remédio. Nada de Ozempic, que eu experimento antes. Serjão, sem bariátrica. Serjão. Três vezes por semana, hein? E podendo só treinar três vezes por semana por causa da rotina dele. Ele teve vezes aí que foi prejudicado. Pode colocar a camisa e a calça, Serjão. Não, peraí, peraí. Vamos fazer assim, vamos fazer só um registro porque a gente vai usar isso no final. Qual? Isso, sem o vídeo. Isso. Eu tenho já do anterior. Isso. A gente vai filmar você frente, lado e costa porque quando você perdeu 100 quilos, a gente vai mostrar só no final a sua evolução. Beleza. Bora. Aquele dia lá foi há um mês atrás. Foi dia de... Foi um mês atrás, é. 20 de novembro quando eu estava voltando nos Estados Unidos. Foi logo depois que você voltou nos Estados Unidos. Eu voltei. Que você falou que ele tomou uns enquadros lá nos Estados Unidos. Então está aí, galera. Boa, Serjão. 146,2. Perdi 40,7 quilos em 120 dias. Está bom? Passei de ano? Excelente, Serjão. Parabéns, Serjão. O objetivo era 150. Você trouxe mais. Então, meu objetivo pessoal era baixar dos 150 até o final do ano. Então, aí, ó. Baixei bem, né? Sem contar o cinto da viagem, né, Serjão? Cinto, então. Algumas vitórias, né, cara? A dor no joelho que passou. Sim. O cinto que fecha agora no avião sem a extensor. O que era uma coisa assim muito... Vitórias pessoais. É, vitórias pessoais mesmo. E aí teve a bioimpedância, né? Isso. Então, vamos lá. Leia aí os dados. Vamos lá na bio. Peso 146,2, né? De massa muscular, o Serjão está com 52,1 quilos. Massa de gordura do corpo, 55,5 quilos. Vamos falar agora aqui tem o percentual de gordura do Serjão, 37,9. E aqui está falando a variação normal entre 10 e 20. Então, a gente está na metade do caminho, digamos. E temos também a relação cintura quadril, cintura anca, está escrito aqui, 0,88. Que na variação normal já está 0,80, 0,90. Ou seja, está dentro de uma variação normal. E a sua taxa metabólica basal do Serjão, que é relativamente alta, é boa, né? 2.330 calorias. Então, quando a gente colocar um protocolo aí de alimentação, você vai se alimentar bem, não vai passar fome, não. Está vendo? Está excelente, né? Meu Deus! E além disso, nós fizemos uma medida também, né? Nós tiramos medida e deu... Então, ela era 150 no... 150, um metro e meio. 150 no primeiro dia. Um metro e meio. Um metro e meio de cintura. De cintura. E hoje deu 133, eu acho. 133 centímetros. 133. Então, eu estou com 133 centímetros. Eu tinha 150 certinho e 133, tá? Olha o tato da fita que diminuiu. Você pegou 17 centímetros. Absurdo. É. É isso mesmo. Caramba, cara. Então, está aí, ó. Sergião, agora conta aqui para a gente. Sinceramente, agora com esse novo objetivo, a inclusão do cardiovascular, que você não fazia antes com frequência. Exato, exato. Tá? O que você espera? Cara, não. Aí a gente tem a nossa meta lá, né? Sim. Que é bater 100 quilos até agosto de 2000. Se assinarem, né? Vamos ver se eles assinam a segunda temporada aí comigo. Estamos aí na negociação com a Netflix. 2024 tem muita novidade. É. Tem muita novidade. Muita novidade. Não, cara. Então, assim, eu acho que o lance de pôr o cardio vai ser um negócio bom para caramba, né? Sim. Porque, então, eu não fiz, né? Então, ah, isso é bom falar para a galera, né? Foi tudo isso aí perdido sem cardio, tá, galera? Sem cardio. Eu comecei a fazer cardio hoje, na verdade, né? Se bem que o Bruno já tinha feito umas duas, três vezes ali e três exercícios, né? A gente chegou a fazer treino circuitado, justamente já para testar. Já começando, né? Preparando. Se era possível, exatamente. Isso aí. Mas agora eu vou começar mesmo a fazer porque, como eu falei, eu vou subir lá o morro, né? Todo dia você vai fazer, Sérgio? Cara, eu estou querendo todo dia lá fazer, cara. Todo dia, então. Entendeu? Eu estou querendo todo dia fazer cardio mesmo porque agora eu preciso para fazer o trekking lá no Monte Estrela. Você precisa pensar em chegar em uma hora e meia das horas de cardio. É? É. Você vai andar isso daí lá, cara. É, né? Você vai ter que andar. Então, se você não tiver o preparo para andar duas horas aqui, como que você vai andar duas horas lá? É verdade. Entendeu? Então, a gente obviamente não precisa fazer uma sessão de duas horas, mas a gente precisa pensar em um trabalho total de duas horas de cardio ao dia, mais a musculação. Cara, fazendo isso, você vai ver o quanto que você vai acelerar mais esse processo. É. Você tem o pacote completo. Agora com o pacote completo, o pacote premium. Pacote premium, isso mesmo. Pacote premium, musculação, cardio e dieta, além do descanso. É. E o lance é esse. A gente tem um objetivo de chegar a 100 quilos até agosto de 2024, né? Ou seja, no conto final perdeu 86 quilos, né? Isso. Em um ano. Vamos ver, né? Você vai? Acho que vai. Acho que vai, né? Vai. Continuando assim, né? Não tenho dúvida. E fazendo caja aí que vai dar um condicionamento físico melhor também. 110 quilos, a gente já vai para a faca. 110 vai para a faca? 110 já dá para ir para a faca. Está perto então, hein? Não está longe, não. E se der certo o cabelo, a gente vai fazer até um implante aí, Serjão. É mesmo? Vamos fazer a transformação da Xuxa. Você lembra? Aí a gente faz o dia da revelação. Exato, exato. Na faca. Serjão entrando na porta. É. Na faca e com o cabelo, né? Imagina, Serjão. Topetão. Caramba. Serjão topetudo, magrinho. Fica legal, né? Com o abdômen definido. Ai, ai. Não, muito legal. Então é isso aí. Vamos ver se... Vamos assinar a segunda temporada aí? Vamos assinar, se Deus quiser. Já está valendo. Já está valendo. Já está valendo. Como é que ficou a enquete aí? Ficou... Ganhou até 142. Até 142. Mais de 50% de voto. É, cara. Chegaram perto, né? Eu coloquei ali próximo. É, isso mesmo. Exatamente, para a gente ter uma noção do quanto que vocês acham que ele perdeu. E aí até 45, 45, por acho que uns 30 e poucos por cento. E olha para você ver como a galera bota fé em você, Serjão. Exatamente. Isso que é o mais bacana. Isso é a confiança no seu trabalho, Serjão. O quanto que você foi... Obviamente que a ideia era conseguir furar a nossa bolha do esporte, do fisiculturismo e conseguir atingir novas pessoas, novos membros, que são as pessoas que seguem o seu conteúdo. Isso foi atingido com louvor, né? Mas eu vou te falar, o impacto que teve dentro do nosso meio, da nossa bolha, foi muito grande. É, né? Todos os atletas te respeitam demais, Serjão. Eles te respeitam como se fossem um atleta mesmo. É como eu te falei. Para mim era aquele cara que estava atrás daquela montoeira de gordura, era um atleta que estava ali parado. Estava ali, né? Escondido. Escondido. Acordamos, monstro. Isso aí. Isso aí. Não é, não? 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 Obrigado.